de Flamengo e de Corinthians, mais no caso do Corinthians, de acordo com a nossa reportagem, elas são bem distintas. No caso do Flamengo, é a gente entender quais são as mudanças que o Felipe já quer promover de imediato no time, se é que ele deseja promover mudanças de imediato. Porque a própria postura do Flamengo, quando pede para mudar a data de jogos de Brasileiro e Copa do Brasil, ele está deixando claro que ele vai jogar a Copa do Brasil com força máxima. No caso do Corinthians, o clube não jogou com força máxima jogos de ida das Copas. Contra o Juventude não foi força máxima, contra o Bragantino não foi força máxima, contra o Fortaleza não foi força máxima. O que é força máxima? Quando tem o garro em campo. Para mim é muito claro. O garro está em campo, é a força máxima. Então há essa dúvida se no jogo de hoje, porque no sábado tem um duelo importantíssimo, para mim, no meu entendimento, mais importante que o de hoje para o Corinthians, porque envolve rebaixamento. O Corinthians tem 18 rodadas dentro do Z4 no Campeonato Brasileiro. Eu, por exemplo, entendo que a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. Então se tem o mínimo risco do garro se machucar hoje, ou de qualquer jogador se machucar, entendo que eles serão guardados para sábado. Essa acho que é a grande dúvida, olhando de fora e sendo coerente com aquilo que o Corinthians fez nas fases anteriores, levando para o jogo de ida uma escalação menos forte e priorizando a todo momento sair da zona do rebaixamento. Eu acho que é inegável. O Campeonato Brasileiro é a prioridade, de fato, do Corinthians. A gente estava até falando em off ali, né, Rizek, sobre isso. Mas você está na semifinal da Copa do Brasil, sabendo que vai te dar um retorno financeiro, que é uma grande competição. É muito difícil você tentar... Você teria essa dúvida? Porque eu não teria, por exemplo. Para mim, a prioridade é sábado. É difícil, eu acho difícil. Sinceramente, eu acho muito difícil. Talvez ele possa começar com a força máxima e, no segundo tempo, não decorrer e colocar. É o Coronado que vem entrando muito bem nos jogos, né? Isso é muito claro. Mas eu entendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas é muito difícil você estar numa semifinal de uma Copa do Brasil, que pode te dar um retorno gigante. E você está nessa semifinal. Então, assim, eu acho que dá para você tentar articular durante o jogo isso. ter muito cuidado com isso. Mas eu estou com você também. Acho que o Brasileirão é indiscutível. Só que é uma semifinal contra o Flamengo. São as duas maiores equipes em relação à torcida no país. Talvez você consiga administrar isso no decorrer da partida. A ver como vai ser esse encaixe. Mas, assim, a postura dos clubes acho que não deixou muita dúvida, né? O Flamengo, quando ele pede alteração de datas, o Flamengo está dizendo, ó, eu não me importo em jogar o Campeonato Brasileiro com os desfalques de data FIFA. Eu quero jogar a Copa do Brasil com a força máxima. E o Corinthians, embora o presidente diga que não tem nada a ver com isso, me parece meio óbvio que é o inverso. O Corinthians quer ter a chance de escalar os seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro, porque a corda está no pescoço e não é de hoje. É muito pelo que se tornou a temporada de cada um dos times, né? Para o Flamengo, a Copa do Brasil. Agora, com a queda na Libertadores, a Copa do Brasil se tornou a maior possibilidade do Flamengo levantar um troféu importante nessa temporada. E do lado do Corinthians, a necessidade de conseguir escapar de um rebaixamento que seria catastrófico para o Corinthians. E acho que dá a exemplo do que foi a escalação com o Fortaleza, por exemplo, para poupar alguns jogadores e colocar um time forte. O Corinthians tem hoje, a gente fez essa conta ontem, Pedro, a gente pode plugar os elencos. O Corinthians tem hoje, ao contrário do que tinha quando começou o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem hoje opções, no meu entendimento. Por exemplo, eu acho que o time fica muito mais forte com o Garro, mas o time segue forte com o Coronado, né? O Corinthians, no meu entendimento, fica mais forte com o Martínez. Ele está jogando muito bem, a Venezuela, mas hoje você tem outras opções para manejar esse elenco que no passado você não tinha. Não, sem dúvidas. Assim, eu acho que tem uma questão de quem é. Cara, é o Corinthians, é um time do tamanho do Corinthians. É muito complicado você conseguir fazer com que isso entre na cabeça do torcedor, que você vai chegar numa semifinal... É isso, que você vai chegar numa semifinal de Copa do Brasil e que você vai, entre aspas, tirar um pouco do pé. É um jogador que fisicamente, diferentemente do Depay, não tem a carreira marcada por grandes lesões. E assim, concordo. E vê que a comissão técnica, sempre quando perguntada sobre o Memphis como grande atração, sempre deu um jeito de incluir o Carrilho na mesma frase. É, mas tem também o Carrilho. É, porque eles conhecem ele também, né? Trabalharam com ele. Trabalhou com o Ramon. Mas isso me impressionou muito, que toda vez que a mídia perguntava do Memphis, a comissão respondia do Carrilho. Para deixar claro que, assim, chegou um cara que também é gigante, que também é internacional na visão deles, e que vai ser titular, aparentemente, mais cedo do que o Memphis. Então, eu acho que é essa a questão. Porque eles sabem que, obviamente, a expectativa do torcedor e da mídia está muito maior em cima do Depay. Mas eles sabem também que, fisicamente, até tecnicamente, o Carrilho vai estar pronto muito antes do Depay. Só com relação àquele segundo jogo ali que a gente viu da vitória do Corinthians, foi um jogo que ele acabou ficando marcado como um jogo muito ruim, tecnicamente, mas foi um jogo onde o Corinthians, na vontade, conseguiu equilibrar o jogo. Já era um Flamengo já em soço, um Flamengo com dificuldade para conseguir criar, que incomodava muito pouco o Corinthians. O Corinthians conseguiu construir a vitória. É um jogo que começa com uma preocupação para o Corinthians, porque com mais tardar cinco minutos de primeiro tempo, o Hernandes se machucou nessa partida contra o Flamengo. E o Yuri estava embaixo, o Yuri estava embaixo. O Hernandes tinha feito a estreia dele contra o Juventude fora de casa. Ele entrou no decorrer do jogo e, assim, era uma época em que os atacantes do Corinthians brigavam com a bola e ele se demonstrou mais lúcido, com poucos minutos. Aí virou titular numa partida que a própria comissão técnica chamava de final de campeonato contra o Flamengo e se machucou em questão de segundos. E aí o Yuri, desde então, passou a jogar muito bem. Você vê, é aquela velha história. O Yuri Alberto teve uma temporada de 2023 abaixo de qualquer expectativa, né? Aí a temporada de 2024 também não começa produtiva, começa com muitos solavancos. Talvez esse jogo contra o Flamengo, entrando com cinco minutos de primeiro tempo, seja aquele jogo que marca o reencontro do Yuri Alberto com uma fase da carreira lá que o levou a ser contratado pelo Corinthians. De lá pra cá... E você viu quem sequer foi relacionado pro jogo de hoje? Pedro Raul. Pedro Raul. O Corinthians, inclusive, não fez nenhuma cerimônia em expor. Diz que é por razões técnicas o Pedro Raul sequer está relacionado pro jogo. Eu tenho algo pra mim que teve um jogo que foi... Não sei se você vai lembrar, mas no dia da contratação do Pedro Raul, a gente teve um debate aqui com relação a isso. E eu lembro que eu fiquei sozinho na mesa e falei assim, gente, eu não consigo entender o Corinthians pagar o que está pagando por um jogador. Às vezes, o que já estava muito claro. Estava muito claro que não entregava tecnicamente. E o Corinthians foi lá, não só contratou o jogador, como contratou o jogador pagando um caminhão de dinheiro. Cinco milhões de dólares. Talvez o mais revelador. Pra situação que o Corinthians está, vai entre 25 e 50 milhões. Pra quem deve 2 bilhões e 400 milhões, tem que saber se pagou, né? Essa questão financeira, o Corinthians... Projetou pagar. Projetou. Não prometeu nada. Projetou pagar. Essa questão financeira, o Corinthians age de forma absolutamente descompromissada com o crescimento de sua dívida. Pra mim, talvez a própria comissão técnica tenha entendido que o Pedro Raul iria chegar à situação que chegou hoje e que nem sequer foi relacionado. Me chamou muita atenção. Aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, num sábado, em que ele recebe a bola, ele está com a bola, está à frente, e há um esbarrão, digamos assim. Ele abre mão de finalizar pra tentar o pênalti. Em que ele abre mão de dar continuidade ao lance e tenta pedir, reivindicar um pênalti. Eu acho que o que tem que ser característico em qualquer atividade profissional, no jogador de futebol, ela tem que ser de uma maneira muito acentuada a ambição. Você tem que ter a ambição. Se você não tem ambição, primeiro é o seguinte, se você não tiver ambição, você não vai conseguir nada na vida. Isso é um ponto. Agora, um jogador de futebol, um atacante, tem a bola, ele e o marcador estão aqui atrás. E ele, em nome de um leve esbarrão, reivindica um pênalti, ele mostra que a taxa de ambição dele está baixíssima. Está baixíssima. E você não pode contar com quem tem uma taxa de ambição tão baixa. Afastado, ou melhor, não relacionado. Não relacionado, está lá, está treinando. O Giovani é outro jogador que está à frente dele. Giovani, total. E quando entra, muitas vezes ele entra ali um pouquinho mais próximo do gol também, um segundo atacante próximo do gol. Total. Quero rodar o histórico de Flamengo e Corinthians em Copa do Brasil. É um histórico bem interessante, cara, porque o primeiro confronto deles é 89. E, para muitos, é o primeiro grande jogo do Neto, assim, importante, de peso. É quando o Neto começa a se tornar um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O Flamengo tinha zico, tinha júnior e venceu no Maracanã 2x0 na ida. E o Corinthians venceu na volta 4x2, mas pelo gol fora de casa, no finzinho, o Flamengo eliminou. Eles voltam a se encontrar em 2018, semifinal, e o Corinthians leva a melhor. É com um golaço do Pedrinho, o Corinthians vai à final e aí acaba perdendo do Cruzeiro. Em 19, o Flamengo não toma conhecimento do Corinthians. Ganhou os dois jogos, na ida e na volta, por 1x0. E se esperava que fizesse algo semelhante na final da Copa do Brasil de 22. Mas foram dois empates por 0x0 em São Paulo, 1x1 no Maracanã. O Corinthians chegou a ter um match point nos pés do Fagner, se o Fagner fizesse o pênalti. E o Vitor Pereira ganhou o carro de técnico do Flamengo. Ele acabou perdendo, o Gabigol depois incendiou a nação no Maracanã. Então são confrontos, 89 deu Flamengo, 2018 deu Corinthians, 19 e 22 deu Flamengo. Está 3x1 nas quatro disputas que Corinthians e Flamengo já tiveram na história da Copa do Brasil. Essa decisão da Copa do Brasil, inclusive, foi um jogo onde o Flamengo já era muito superior tecnicamente ao Corinthians. Se imaginava, inclusive, um Flamengo conseguindo ter um volume muito maior diante do Corinthians. O Corinthians conseguiu equilibrar. Em São Paulo até teve, né? No jogo da ida, mas empatou 0x0 e no Maracanã o Corinthians foi melhor que o Flamengo. Então talvez tenha sido, sob a direção do Vitor Pereira, um dos melhores jogos do Corinthians. Naquele trabalho que ele fez, talvez aquela partida no Maracanã, decidida nos pênaltis que deu o título ao Flamengo, ela tenha sido uma das melhores atuações do Corinthians sob a direção do Vitor Pereira. E por isso que chamou. Por isso que chamou naquela época. E por isso que eu também acho que dessa vez está muito aberto. Se fosse lá atrás, há um tempo atrás, naquele primeiro semestre, todo mundo ia falar, não, técnico. Até porque naquela época o Corinthians também tinha um time muito abaixo em si. O Corinthians muda o seu cenário com as contratações e com a chegada do Ramon Dias e do Emiliano. É muito claro, ele consegue montar uma equipe muito competitiva. E aí essa questão de competitividade é o que está faltando para o Flamengo. Arrumar soluções, esses jogadores. Eu acho que o grande trabalho do Vitor Pereira vai ser recuperar os principais jogadores. Arrascaeta, De La Cruz, próprio Pugara. É algo que o torcedor, às vezes, não atenta muito. Eu, particularmente, não imagino o Felipe Luiz em uma, duas sessões de treinamento. Na verdade, passando muito mais vídeo do que campo. Eu não acho que ele vai promover uma grande revolução hoje do time do Flamengo. Não acho. Jamais. Agora, sim, eu acho que a grande esperança que o torcedor tem é de ver, como você falou, a recuperação do futebol do Yuri Alberto. Eu acho que a gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para poder falar, de fato, numa recuperação do futebol dele. Mas o torcedor do Flamengo, a esperança dele é ver, nesse curto prazo que o Flamengo tem... Que o Gerson continue solitário no meio de campo. O Felipe Luiz vão ser, no máximo, 15 jogos até o final da temporada. 11 pelo Campeonato Brasileiro e 4 pela Copa do Brasil, se o Flamengo chegar até a decisão. Então, o que o torcedor do Flamengo espera é que, nesse recorte de 15 jogos, esses jogadores, que são fundamentais, consigam recuperar o bom futebol. E só para concluir, ele já faz uma coisa que, para mim, me chama muita atenção, que é colocar o Ortiz na função dele. Não como volante, como o Tite estava jogando ali, mesmo assim, botar o Ortiz no banco. Porque, de fato, o Ortiz merece ser titular. E faz sentido com a ideia do jogo dele. E a formação que a gente está vendo nessa pré-escalação que a gente está vendo é uma coisa que o Tite ainda não tentou. Eu acho que, ali, de fato, quando a gente for ver o Arrascaeta, ele vai jogar mais próximo do gol, mas baixando para ajudar na construção. E o Gerson jogando numa função que, para mim, é o melhor. Vindo de trás, vendo o jogo. E aí, os dois, o Plata e o Bruno Henrique, atacando a diagonal ali. E é uma função que o Bruno Henrique consegue dominar melhor. Se ele não é centroavante. Ao mesmo tempo, eu também não acho que ele é um ponta que tem que jogar aberto. Um jogador que precisa se movimentar. Ele precisa de espaço para ter essa mobilidade. Vamos agora para Gala e Vasco. O jogo que abre à noite. A noite, cronologicamente, começa com Gala e Vasco. E agora a gente vai acionar a nossa reportagem para começar o assunto com as informações das duas equipes. Quem fala do Atlético Mineiro é a Giovana Pires. E aí, Rizek, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Sport TV e também a galera toda que está aí na mesa do Seleção. O seguinte, a torcida do Atlético já está aqui na Arena. Faltando algumas horas ainda para aqui, porque estão preparando a arquibancada para essa partida. Uma grande festa vai ser montada e está sendo montada pela torcida do Atlético desde o início da semana. Vai ter mosaico 3D, vai ter bandeirinha, vai ter algumas faixas também e até apito, viu? Tudo isso para apoiar o time durante os primeiros 90 minutos dessa decisão diante do Vasco. Falando agora um pouco sobre time, o técnico Gabriel Milito tem o retorno do Otávio. Ele que se recuperou de uma luxação no ombro esquerdo. Está de fora desde o início do mês de setembro. Agora retorna. Ele até destacou que estava sem poder usar o ombro, estava fazendo trabalho de fisioterapia no ombro, mas a parte de baixo do corpo, os membros inferiores estavam à disposição. Então ele conseguiu intensificar esse trabalho, treinou bastante durante esse período. Não tem aquele condicionamento de jogo, mas disse que está preparado sim para começar essa partida como titular. Quem também deve aparecer nesse time titular é o Igor Gomes. Na ausência do Bernard, que está no departamento médico, não deve nem voltar durante essa temporada ainda. A expectativa é de que só apareça no início do ano que vem. Falando sobre o ataque do Atlético, Paulinho e Ruc, formando essa dupla titular, os artilheiros do Galo na temporada, na ausência do Deverson. Ele que entrou em campo, no lugar inclusive do Bernard, no jogo contra o Fluminense. Decisão na Copa Libertadores, justamente aqui na arena. E foi o herói do Atlético, marcando os dois gols da classificação. Não pode disputar a Copa do Brasil. Ele já disputou a competição pelo Cuiabá, assim como o Fausto Vera, que também vai ser desfalque na noite de hoje. Então o Atlético vai sim a campo com Paulinho e Ruc, a dupla artilheira do Atlético na temporada, buscando mais entrosamento. Juntos só marcaram um gol ainda em 2024, mas é sim a artilharia do Atlético em 2024. Então a expectativa é de que consigam fazer o Galo. Conseguiu uma boa vantagem aqui para disputar a classificação à final lá em São Januário. Valeu, até a próxima. Obrigado, Giovana. E agora o Rodrigo Rocha, também da Arena, traz as informações do Vasco. Oi, Rizek. Boa tarde para você, Aline, PC, Pedro Moreno, todo mundo que acompanha o Seleção. Um abraço. Estou aqui no setor visitante da Arena. Vai ser aqui que estará a torcida do Vasco logo mais. Dá uma olhadinha na visão que terão os vascaínos. Tem uma tela de proteção aqui na frente para evitar que objetos sejam arremessados lá embaixo. Isso atrapalha um pouquinho a visão, mas nada que comprometa também ao torcedor assistir o jogo. 2 mil ingressos foram comercializados e rapidamente esgotados pela torcida do Vasco. O time encerrou a preparação num treino ontem à tarde na Toca da Raposa 2, o CT do Cruzeiro. Depois foi para a concentração no hotel e logo mais vem aqui para o estádio. O técnico Rafael Paiva deve ter algumas alterações na equipe. A primeira e mais importante delas, forçada. O David se machucou na partida do final de semana contra o Cruzeiro. Lesão séria, vai perder toda a temporada, sua volta a jogar no ano que vem. As opções do Rafael Paiva inicialmente. Teria o Jean Davi, um substituto natural da função. Poderia fazer uma dobradinha pela esquerda com o Lucas Piton e o Victor Luiz. Mas ele deve optar por uma dobradinha do lado direito. Paulo Henrique na lateral e o Puma entrando na frente justamente na vaga do David. Com isso, o Rafael Paiva deve escalar o time com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon na zaga. Tem uma briga de posição aí com o João Vitor, mas provavelmente o Maicon começa jogando com o Léo e o Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho mais à frente. Emerson Rodrigues na esquerda, Puma Rodrigues na direita. E o Verrete, centroavante, artilheiro da Copa do Brasil com seis gols marcados. É jogão logo mais aqui na arena, hein? Um abraço para vocês. Obrigado, Rodrigo. E aí?